A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi amor, eu sei, não nego Eu não sou assim Vivo só pensando nela Que nem ligou pra mim Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção Que ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente Que me afeta o coração Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E faze uma solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL